Muito cuidado pra quem você vai enviar essa música, mais uma composição Big Mart de Forrozão, Sua Estátua. Mandei fazer uma estátua sua em sua homenagem, com uma pessoa mais bandida da cidade. Eu vou mandar fazer uma estátua em sua homenagem, com uma pessoa mais bandida da cidade, com uma pessoa mais bandida da cidade. Não se sustenta por toda a vida, é uma vida de mentira, não ganha um Oscar, mas é artista, merece um prêmio pelas tentativas frustradas que a vida lhe deu. Eu vou mandar fazer uma estátua em sua homenagem, com uma pessoa mais bandida da cidade, com uma pessoa mais bandida da cidade. Eu vou mandar fazer uma estátua em sua homenagem, com uma pessoa mais bandida da cidade, com uma pessoa mais bandida da cidade. Fazer o que você faz é típico de alguém no mínimo covarde demais. Fazer o que você faz é típico de alguém no mínimo covarde demais. Fazer o que você faz é típico de alguém no mínimo covarde demais.